Famoso do mundo artístico acaba de ser encontrado morto em casa Levado às pressas para o hospital, infelizmente, ele não conseguiu sobreviver E veja também, apresentador Raul Gil, 83 anos, fala sobre perda de memória A gente esquece tudo Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar no seu comentário, que é o mais importante O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos Gente, vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo Também o link dos meus outros dois canais Se você ainda não me segue lá nos canais, ainda não é inscrito Faça isso, ajuda o Ronaldão aí, tá bem? Conto com vocês E você que está vendo esse vídeo agora, ainda não é inscrito no canal Se inscreva aí, estamos chegando aos 400 mil inscritos Conto com vocês sempre, meninas e meninos Compartilhando os vídeos no grupo de WhatsApp, no Facebook, enfim Faça tudo que vocês puderem para ajudar aí o Ronaldo Que eu ficarei muito feliz, tá bem gente? Gente, feliz ou é o que realmente eu não estou sentindo nesse momento A felicidade, né gente? E ter que trazer essa notícia para vocês Infelizmente, são duas notícias Uma trágica e uma também não tão boa assim Vamos então a essas duas notícias Nosso querido Raul Gil, hein? Raulzão, 83 anos de idade Tipo coincidência, nome do meu irmão do meio, né gente? Raul, daqui a pouquinho eu conto para vocês Essa situação do Raul Gil, tá gente? Mas antes eu vou contar para vocês algo Que, gente, isso aconteceu aqui ao lado da minha casa Tipo 10 minutos daqui Presta atenção nisso Cardone, rapper, primo de Beyoncé É encontrado morto no Texas, nos Estados Unidos Tá gente? Eles moram aqui em Houston Na mesma cidade onde eu moro, tá? É daqui que é a Beyoncé, né? Aliás, eu já até passei em frente à casa da Beyoncé, né gente? Onde ela nasceu, essa coisa toda É alguns minutos aqui, 10, 15 minutos Martel Deron, rapper também conhecido como Cardone Foi encontrado morto em seu apartamento em Houston, no Texas Aqui nos Estados Unidos O músico, que é primo de Beyoncé, foi baleado As informações são do jornal Mirror, ou Espelho Amigos de Cardone deram por sua falta e chamaram a polícia As autoridades da cidade conseguiram entrar no apartamento do artista Na última terça-feira E o encontraram já sem vida A suspeita ainda, de acordo com o site, é que o crime Teria sido cometido por Sasha Scarry, de 21 anos Ela já está sendo procurada pela polícia local Scarry lançou recentemente um single produzido pelo próprio Cardone Ele tinha 34 anos A esposa do rapper, Joya, pediu privacidade à família Para digerir o ato insensível do assassinato de seu marido Não há como substituí-lo Mas, por favor, nos ajude a encontrar essa garota Disse ela em um comunicado Ela, Scarry, é perigosa e eu acredito que ela vai matar novamente Se você a vir, entre em contato com a polícia imediatamente Gente, que triste Eu vou até deixar uma foto aí do cantor Que é primo da cantora Beyoncé Todo mundo sabe quem é a Beyoncé Que Deus conforte o coração da família E dos fãs também Agora vamos com o Raul Gil Que completou 83 anos E falou sobre a perda de memória A gente esquece tudo Nessa quarta-feira, né gente Essa semana, o que? Antes, ontem, tem dois dias atrás Dia 27, o Raul Gil completou 83 anos de idade E usou a rede social para celebrar na data especial Em seu perfil no Instagram O apresentador postou a foto de um bolo Agradeceu por mais um ano de vida E falou sobre a perda de memória Obrigado a todos pelas felicitações do meu aniversário O bom de fazer 83 anos É que ao longo do tempo Adquirimos muitas sabedorias Ficamos mais sábios O único problema é que Na melhor idade, né gente A gente esquece tudo Ou quando as velas ficam mais caras Que o bolo Deu até risada Obrigado a todos pela amizade Eu sou um homem feliz por ter tantos amigos Escreveu o veterano na legenda do post Os seguidores, fãs e admiradores de Raul Gil Deixaram muitas mensagens de felicitações Para ele na postagem Parabéns vovô Raul Disse um internauta Viva Raul Gil Deixou outro Gente, Raul Gil Um dos meus grandes sonhos Eu conheci o Raul Gil Espero que isso aconteça em breve, né? Quem sabe ele não me convida Para cantar no programa dele, né gente? Pois é Vocês que não sabem Eu gravei uma música Estou preparando um clipe maravilhoso Que eu vou estar lançando para vocês Daqui a algumas semanas Quando nós chegarmos aos 400 mil inscritos Eu vou até deixar a música agora no final do vídeo para vocês Então é muito importante que vocês continuem se inscrevendo Compartilhando os vídeos Para que outras pessoas conheçam o canal Tá bem? Conto com vocês Amores da minha vida Gente, o que a gente pode falar do Raul Gil? Parabéns para ele, né? Que Deus continue dando força Saúde Para que ele chegue ao 100, né gente? Com essa vontade de continuar vivendo Até trazendo muito mais programas de televisão Que ele volte logo realmente Com o pique total Porque ele não tem gravado muito os programas, né gente? Por causa da pandemia, né? Então as pessoas assim De mais idade 70, 80 anos E eles estão mais excertos De se protegerem realmente Porque é uma doença Que tem matado milhares, né? E no Brasil mesmo Já passamos dos 220 mil brasileiros E parece que não vai parar, né? A vacina não chega Essa vacina não chega A vacina chegou no Brasil Para meia dúzia, né? Vocês viram que os políticos Estão até tomando a vacina Na frente de todo mundo É o Brasil, né? Em lugar nenhum do mundo Você vê o que o povo brasileiro Tem que passar Com os nossos governantes, né gente? Bem, a primeira notícia Foi da morte aí Do cantor aqui de Houston Prima da Beyoncé E falei também dos 83 anos Do nosso querido Raul Gil Grande abraço para vocês Meninos e meninos Muito obrigado pelo carinho sempre Amo vocês, suas lindas E a gente se vê No próximo vídeo Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado Eu aí fiquei Mas eu tô na vida até o fim Mesmo que este dia não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you're here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos de razão aqui tentando sobreviver Te amo e sempre te amarei É meu amor É meu amor I'm missing you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you're here by my side Você sabe que eu tentei Com muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu toda a vida tenho fim Mesmo que isso eu não tenha escolhido I'm missing you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you're here by my side Asas pra voar, precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não podia olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Oh, oh, oh I'm missing you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you're here by my side I cry for you every day 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 I cry for you every day